Maria Cecília ganhou um abraço longo, minutos antes da prova. Os pais vieram trazer a filha, mas com o coração apertado. Estão aí esperando fazer o melhor possível. E os pais ficam tão apreensivos quanto? É, na expectativa, um ano de luta, aliás, mais de um ano, né, cursinho, é muito sacrifício. E nesse momento agora, vocês fazem questão de vir junto, dar um apoio? Sim, sim, sim. Enquanto tinha candidato apreensivo com a prova, esse aí estava feliz da vida, ainda comemorando o título do Palmeiras na Libertadores. Isso aí já foi vitória garantida, fazia a prova feliz hoje, né? A movimentação já era grande neste local de prova, antes mesmo da abertura dos portões. A Lê Dias chegou cedo, com medo de se atrasar por causa da chuva. Hoje está mais tranquilo, né? Semana passada tinha a redação, hoje está mais de boa. Os portões foram abertos meio-dia em ponto. Este foi o segundo e último domingo de aplicação das provas do Enem deste ano em todo o país. No primeiro dia, os candidatos fizeram provas de ciências humanas, linguagens e redação. Neste domingo, foi a vez das disciplinas de exatas. Só espero sair bem na medida do possível. A própria primeira prova foi bem complicada, na minha opinião, muito texto. Mais fácil ou mais difícil que semana passada? Mais difícil. Enquanto os candidatos iam chegando, muitos ambulantes aproveitavam para tentar faturar uma grana extra. Água, caneta, eram os produtos mais vendidos por aqui. Esse grupo de estudantes de medicina da Universidade Federal de Goiás também estão vendendo uma água que tem um diferencial. Exatamente, a água da sorte. Comprou, passou. Comprou a água, passou. Comprou, tomou um golinho ali antes da prova. Já ajuda muito. Faltam 30 segundos para o fechamento dos portões. É o momento em que os mais atrasados precisam correr, porque senão, perdem a prova. Inclusive, agora mesmo, está chegando uma ali, recebendo o apoio de quem já passou por esse momento. Portões fechados, ninguém mais entra. Kézia ficou do lado de fora, não porque chegou atrasada, mas estava sem documentos. Ela conta que foi roubada na saída do primeiro dia de provas. Levaram RG e celular. Agora, o sonho de entrar na faculdade de medicina terá que ser adiado. É ruim, porque eu estudei muito e na hora não dá certo.